Bom, muito bom dia a todos. Muito bom dia também àqueles que estão à distância aqui a participar nesta nossa sessão. Muito obrigado pela vossa vinda e, em particular, Sr. Arquiteto, muito obrigado por se ter disponibilizado a fazer esta sessão aqui para nós. E, dando-vos estas boas-vindas, passava de imediato a palavra ao Arquiteto Sepp Arreira. Não, acho que não. Ou menos pelo seu guião. Vamos seguir o guião. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Dr. Alme de Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Euroísmo. Não sei se está a funcionar, mas... Ok, obrigado. E na sua pessoa, cumprimento todo o Executivo Camarário que está aqui presente. Arquiteto José Manuel Fernandes e arquiteto Rui Pinto, que são os autores desta obra, As Suas Cidades, Território e Arquiteturas. O arquiteto José Parreira, que consta aqui da mesa e que de seguida irá fazer a apresentação do livro. O capitão Miguel Madrinha, que tinha confirmado a sua presença como andante da Zona Aérea dos Açores. Presidentes das Juntas de Freguesia da Sé, do Porto Judeu e da Vila de São Sebastião. Prevedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra. Presidentes e representantes das instituições regionais das ordens dos enfermeiros, dos engenheiros técnicos, dos psicólogos e biólogos da Ecopa. E o Presidente da Escola Secundária, Geronimo Emiliano de Andrade. Caras arquitetas e caras arquitetos, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da Ordem dos Arquitetos da Secção Regional dos Açores, e a meu nome pessoal, felicito a Câmara Municipal de Angra do Iruísmo, na pessoa do seu Presidente, por, além de promover a apresentação desta obra, também apoiar esta edição. Pois trata-se de um excelente contributo para o conhecimento da arquitetura, do urbanismo, da paisagem das Ilhas dos Açores, desde os primórdios da ocupação do território até, acessivelmente, os anos 20 deste século. Congratulo os autores deste livro, os arquitetos José Manuel Fernandes e Rui Pinto, que certamente empregaram o seu conhecimento o rigor científico de uma publicação que uma publicação desta natureza o exige. É um facto que ainda há muito conhecimento para aprofundar sobre a história, o património, o urbanismo, o ambiente e a arquitetura feita nos Açores. Este propósito permite-me referir que as publicações mais completas sobre a arquitetura nos Açores são a arquitetura popular dos Açores, uma edição que teve a chancela da Ordem dos Arquitetos, o inventário de património imóvel dos Açores, que infelizmente ainda não está completo, não sei se está aqui algum representante da Direção Regional da Cultura, no entanto, era bom que este projeto avançasse para completar o pérebro completo dos 19 municípios dos Açores. Mais recentemente foi publicada a História da Arte nos Açores, que de alguma forma também inclui partes de outras publicações, ou pelo menos o mesmo conhecimento de publicações mais pequenas, como a História Ilustrada da Arquitetura nos Açores e a Arquitetura Contemporânea nos Açores. Infelizmente há pouca ainda investigação nos Açores. Também a nível de monografias, as obras de maior referência reduzem-se a João Correia Rebelo, um arquiteto moderno nos Açores, e Manoel António Vaz Concelos, pioneiro da arquitetura modernista. Por isto, efetivamente, nos Açores ainda carece de uma maior atenção e o melhor... Existe uma maior necessidade de investigar a parte no que diz respeito à arquitetura, o urbanismo, o património, o ambiente. Por isso, torna-se imprescindível haver mais apoios para publicações que abordem as questões, precisamente, do território, da paisagem, do urbanismo, do património, da cidade e da arquitetura. Este conhecimento é fundamental, pois contribuiu para a elaboração dos instrumentos de planeamento e gestão urbanística e da salvaguarda do património edificado, que promove um desenvolvimento sustentável, que salvaguarda a nossa identidade e garanta a qualidade de vida, saúde e bem-estar dos cidadãos. Se os Açores são detentores de um rico património natural, também o errem a nível de património cultural. Assim, nós, a Ordem dos Arquitetos, em particular a secção regional dos Açores, atenta à necessidade de produção de conhecimento e às atribuições da própria Ordem, entre as quais contribuir para a defesa e promoção da arquitetura, no reconhecimento da sua função social e cultural e acrescente da sua função económica e ambiental, pela promover também a edição de publicações que contribuem para melhor o esclarecimento público das implicações e relevância da arquitetura, naturalmente que nós apoiamos também a publicação desta obra que será de seguida apresentada. Por isso, custo isto, mais uma vez, e para terminar, felicito os autores da obra, deste livro. Da minha parte, obrigado. Bom dia a todos. Queria, antes de mais, felicitar os autores, agradecer ao arquiteto José Manuel Fernandes e ao arquiteto Rui Pinto pela obra que agora se apresenta. Agradecer à Câmara Municipal da Angra do Eurobismo, na presença do Sr. Presidente, pelo convite para fazer a apresentação deste livro. e agradecer à presença de todos, não vou fazer nenhuma referência especial às entidades, o colega da Ordem dos Arquitetos já o fez, e eu normalmente esqueço-me de metade, portanto, assim ficam todos felicitados por igual. Antes de mais, queria também fazer uma nota pessoal, pedir desculpa ao arquiteto José Manuel Fernandes, de há muitos anos, porque quando eu me mudei para a minha casa, quando acabei a minha casa, estávamos, estava há muito pouco tempo, e os meus filhos já estavam a começar a destruir a casa logo nos primeiros dias, e bateram-me à porta, uma pessoa que se apresentou como arquiteto, qualquer coisa, que eu nem me lembro de ter ouvido o nome, vinha com a filha que era fotógrafa, mas vinha sem barbas, e eu normalmente reconheci o arquiteto José Manuel Fernandes por ser um arquiteto com barba, e portanto não o reconheci, e quase que foi expulso, juntamente com as crianças, e portanto tenho um pedido de desculpa a fazer por esse breve momento. Para começar por dizer que de facto esta obra espalha de alguma forma a prática profissional e a paixão que ambos têm pelos Açores, o arquiteto Rui Pinto traduzido em inúmeras obras, principalmente na Ilha do Pico, o arquiteto José Manuel Fernandes por vasta obra já publicada referente aos Açores, e portanto este é um somatório mais dessa investigação e dessa coletânea de vivências e de experiências que ao longo do tempo foram tendo aqui nos Açores. E portanto este livro, vai lá, estruturado em cinco capítulos, tendem a reproduzir um pouco aquilo que é a intervenção do homem ao longo do tempo, e portanto a ação da cultura, se Deus fez a paisagem, o homem modificou-a ao longo do tempo, através de um processo que se estipula ser um processo cultural, construindo e moldando essa paisagem àquilo que são as suas necessidades, mas também àquilo que são as suas próprias ambições de evolução e de vivência comunitária. E isso, de alguma forma, é um pouco a gênese deste livro, que faz um pouco da história da vivência dos Açores através da história da intervenção que os açorianos e das marcas que os açorianos foram deixando no arquipélago ao longo desse mesmo tempo. E portanto este livro reflete esses 40 anos de análise e de estudo sobre esse processo. O capítulo 1 é uma síntese dos valores açorianos, baseados no urbanismo, no património, na arquitetura, no território e na paisagem, fazendo-se uma análise sumária, vai lá, daquilo que depois será desenvolvido mais à frente e individualmente em cada capítulo. No capítulo 2 temos cidades-vilas e o urbanismo nas novilhas. E portanto começa por se caracterizar, digamos, o tipo de desenvolvimento urbano que a ação do homem implementou nos diversos teatros naturais que se lhe foram deparando, desde as intervenções lineais, que o exemplo maior talvez seja o de Santa Maria, do Vila do Porto, com aquela rua que se desenvolve desde o Porto até o centro da Vila. Depois o irradiante de que, por exemplo, Santa Cruz da Graciosa, a partir daquele largo dominante com os paús, se desenvolve parcialmente reticular ou não. São Sebastião também aqui na Ilha Terceira e o sistema reticulado, de que o mais complexo será provavelmente o de Angra, até mesmo porque demonstra aqui já uma intencionalidade diferente dos outros que são, digamos, mais resultantes da topografia e da própria imposição da natureza e não tanto da vontade do urbanista aqui, digamos assim. No capítulo 3 faz-se uma análise da arquitetura, dividida nos diversos ítems e nos diversas tipologias de análise, desde a arquitetura militar, a arquitetura religiosa, civil, habitacional e equipamental. A arquitetura, os Açores de alguma forma refletem sempre a importância dos Açores no mundo, é sempre dada por fenómenos exógenos à região. Ou seja, nós fomos importantes por causa do nosso posicionamento geográfico na rota do retorno dos descobrimentos, depois fomos importantes, nomeadamente Angra, na definição do triângulo de proteção ao ouro e prata de Espanha com Havana e com Cartagena de las Índias, depois fomos importantes por causa da procura da laranja e, portanto, de toda a arquitetura inerente a esse, digamos, esse contacto que se estabeleceu principalmente em São Miguel, depois mais tarde na Horta com a questão dos cabos submarinos e das colónias estrangeiras e, mais recentemente, em Santa Maria e na Praia, Lages Praia, com a implantação dos dois grandes aeroportos de Vila do Porto e das Lages. E, portanto, isso de alguma forma é refletido aqui nesta evolução da arquitetura, quer pela arquitetura militar, com os diversos fortes e fortalezas, que refletem um bocadinho também as convulsões porque os Açores passaram, não só nos momentos-chave da luta pela independência contra os espanhóis, depois mais tarde com a construção da fortaleza, digamos, na proteção do Atlântico Norte e, portanto, toda essa arquitetura aqui descrita, e eu não vou ser exaustivo porque isso caberá depois às pessoas lerem a obra e aos autores também darem aqui alguma chega, mas a arquitetura militar de alguma forma marca bastante, digamos, aquilo que é a forma como os Açores olharam para o mar também do ponto de vista defensivo, não só como, digamos, uma fronteira de entrada e saída, mas também uma fronteira de proteção. Depois, a arquitetura residencial com caracterizações desde a arquitetura religiosa, desculpe, desde a caracterização das diversas igrejas, mosteiros e principalmente o peso das ordens monásticas nos Açores, nomeadamente a dos franciscanos e a dos jesuítas, principalmente depois mais tarde, e depois na monumentalidade, que depois todas essas obras influem em termos daquilo que é a relação com os núcleos urbanos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Colégio dos Jesuítas aqui em Angra, que é uma afirmação de poder, ou seja, posicionamento do próprio colégio aqui entre o eixo principal, vai lá, mercantil, do Porto até a Casa do Capitão e o eixo religioso com a Rua da Sé e a relação com a Sé, o posicionamento daquele colégio naquele sítio é uma afirmação política, é uma afirmação de poder e, portanto, a estrutura da própria cidade é abrangida por essa preocupação também de construir, refletindo ambições de poder. Arquitetura civil, arquitetura habitacional e aí faz-se uma distinção clara entre aquilo que é a arquitetura vernacular e, portanto, aquela que advém da adaptação dos modelos de origem às realidades do tempo e do relevo e dos materiais disponíveis no local e depois a arquitetura, já com um pouco mais de erudição, refletindo-nos já algumas preocupações até de mostra social e de reflexão sobre aquilo que são as necessidades da emergência dos comércios e da emergência do desenvolvimento das próprias urbos. A equipa mental, onde se destacam vários edifícios que acabam depois por, em cada época, serem bastante relevantes, nomeadamente as fábricas, os faróis têm um papel fundamental em pontuar em determinadas zonas do litoral açoriano e os jardins, os parques, por exemplo, a dimensão daquilo que foi a vinda, o trazer de espécies exógenas à região e a elaboração dos parques, principalmente em São Miguel, que de alguma forma eram mostras de viagem, mostras de erudição de alguma forma e de contemporaneidade, ou seja, de estar no mundo, ou seja, estando isolados no meio do Atlântico, estavam no mundo, estavam atentos àquilo que se passava para lá da fronteira da costa. Depois, a arquitetura entre 1900 e, portanto, a arquitetura que compreende o século XX, de alguma forma, começa a ser, digamos, uma arquitetura já mais com introdução de uma erudição maior, do aparecimento de alguns arquitetos locais, mais em São Miguel até do que na terceira, muito pontualmente, mas sendo um cenário muito dominado ainda por engenheiros civis e por mestres de obra com maior ou melhor qualificação, eu lembro-me sempre a propósito disso de uma história, como foi contada pelo arquiteto Gomes Nenenses, que o pai dele era engenheiro, eles tinham uma empresa de construção civil e a secretária dele, de longa data, quando ele regressou da faculdade, pediu um livro de cheques e os cheques vinham arquiteto Luís Gomes Nenenses e ela julgou que arquiteto era o nome próprio e ela julgava que ele só se chamava Luís, porque normalmente quem estudava no continente ou era engenheiro ou era doutor, portanto arquiteto era uma coisa que não se conhecia e portanto ele devia ser arquiteto de nome primeiro e depois Luís de nome segundo. Isso para se perceber de facto a quase ausência da figura do arquiteto no desenhar das cidades, no desenhar dos edifícios e muita dessa época é dominada pela obra pública, pelo arquiteto que vem do continente fazer a obra pública e portanto que traz a inovação, que traz de alguma forma novos referenciais e que depois são assimilados e diluídos no fazer local. E portanto toda essa reflexão que se faz ao nível, digamos, da evolução da arquitetura nos Açores, desde os períodos de arte de coxa, ao modernismo, no incipiente, depois a arquitetura do regime e tudo mais, assenta muito naquilo que é, digamos, o exemplo da obra pública e depois da assimilação local desse fazer, digamos assim. Por outro lado também, nessa altura há aqui várias cidades acabam por ter, por começarem a crescer, nomeadamente a Horta e Ponta Delgada sustentadas muito pelo desenho da marginal e portanto por uma nova forma de olhar o mar e portanto a partir dali também depois, havendo aqui alguns progressos de crescimento nos subúrbios, Horta, Ponta Delgada sobretudo, Angra mais timidamente aqui com as intervenções ao redor da Praça Almeida Garreia, portanto o bairro novo existente para a antiga zona industrial, a abertura da Avenida Tenente Coronel José Agostinho depois na direção de Fanal, que fica incompleta durante uma série de tempos, mas que possibilitam depois também a introdução de novos elementos e de nova arquitetura, sendo que os exemplos, por exemplo em Angra, são muito, muito poucos, ou seja, a arquitetura contemporânea do século XX é pontualmente marcada por alguns edifícios de muita qualidade, mas muito poucos. Enquanto em São Miguel essa abertura já é um pouco maior, até fruto um bocado do rescaldo daquilo que era o potencial económico desenvolvido com o comércio da laranja. Mas há depois também outro tipo de desenvolvimento muito associado a as instalações militares em Santa Maria com o bairro do aeroporto, nas lajes com toda, digamos, aquilo que foi a transformação provocada pela base das lajes e também nas flores pontualmente pela chamada base dos franceses, que à escala das flores teve um impacto bastante grande, não só na arquitetura, mas também na vivência da própria ilha. E portanto isso também é aqui abordado e com muita propriedade. Depois faz-se aqui a transição para a arquitetura do século XXI, que não é distanciável vai lá, de alguns fenómenos que marcam o final do século XX, nomeadamente a autonomia e, portanto, e o sismo do 80. Esses dois fenómenos, quanto a mim, marcam, então na terceira, marcam de sobremaneira aquilo que é a evolução da arquitetura. A autonomia porque os Açores reconhecem, de facto, uma lacuna muito grande ainda a nível dos serviços públicos e, portanto, há um desenvolvimento muito grande a esse nível, na tentativa de a obra pública ser uma obra de referência e uma obra estruturante para a sociedade e, portanto, muitos arquitetos numa fase inicial vêm do continente para suprir a falta de arquitetos locais e depois, mais tarde, começam a aparecer já novas vagas de arquitetos já nos Açores e com obra feita que, de alguma forma, também refletem um pouco aquilo que é o trazer, digamos, de uma contemporaneidade que se adquire na faculdade e na escola e no sair da ilha e depois confrontá-la com aquilo que são as heranças e que são as realidades e que são os materiais e que são, digamos, aquilo que é, digamos, a própria envolvência açoriana e que isso reflete-se, digamos, numa série de obras. A Universidade teve aqui um papel também muito grande. Em São Miguel foi, digamos, um polo de desenvolvimento da arquitetura contemporânea e, de certa maneira, também uma própria abertura dos cidadãos para uma nova realidade que é a chegada de uma figura que é o arquiteto. O meio era dominado essencialmente por desenhadores normalmente da função pública, cujos projetos eram assinados por engenheiros também eles da função pública e, de repente, aparece o arquiteto como sendo alguém que faz diferente, faz melhor e, portanto, contribui, vai lá, não só para a valorização da própria paisagem, mas também para a valorização do próprio indivíduo e da própria família. E isso é importante porque continuamos ainda um pouco, às vezes, presos de ambiguidades, mas esse, de facto, é um papel que o arquiteto representa na sociedade atual. Apesar, depois de haver aqui, vai lá, discussões profundas que ainda hoje se mantêm, por exemplo, no caso de Angra, entre o revivalismo e a modernidade, entre o antigo e o novo e como é que podem coexistir e todo esse diálogo e toda essa confrontação, vai lá, de ideias, é salutar e, de alguma forma, permite que os ações também façam parte, digamos, daquilo que são as discussões maiores da nossa profissão e que têm reflexos diretos naquilo que nós fazemos e absorvemos. E um capítulo final que tem a ver com algo que se tornou a identitária da arquitetura, principalmente do Grupo Central, que tem a ver com a arquitetura de avaliação e com, digamos, essa... A arquitetura de avaliação, de alguma forma, representa esta... Também como os impérios, mas mais até a arquitetura de avaliação, desse ir fora e voltar. Ou seja, dessa importação dos modelos, neste caso, as pessoas ligadas à caça-baleia, com a sua saída e principalmente com a experiência de vivência nos Estados Unidos, principalmente na zona de Bedford e da costa leste, trouxeram depois essa arquitetura da madeira que, incorporada com a arquitetura muito tectónica do Pico, materializada com a pedra lávica, deu, digamos, uma identidade muito especial a esta arquitetura e que, de alguma forma, reflete muito bem aquilo que é a identidade da arquitetura vernacular de uma determinada época, principalmente no Pico e no Faial, mas que depois tem reflexos no Grupo Central, de uma maneira muito geral. E, portanto, acho que é pertinente, de facto, esta individualização e esta observância neste capítulo final do livro. E, portanto, eu vou ficar-me por aqui. Acho que não me cabe a mim falar muito mais. Acho que as pessoas terão muito mais interesse em ouvir falar os autores do que alguém que apenas leu o livro. E, portanto, deixo-vos com cânio de direito e muito obrigado pelo convite e muitas felicidades aos leiros. Obrigado. Bom, senhores arquitetos, a palavra agora à vossa. Não sei qual dos dois quer começar. Eu posso começar, se acharem bem. Estão a ouvir-me bem? Sim, sim. Perfeitamente. Sim? Ouvem-me bem? Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Queria agradecer muito o convite para esta sessão, o trabalho organizativo da Câmara Municipal de Angra do Eurobismo, com a Ordem dos Arquitetos dos Açores. Naturalmente, ao José Parreira, velho amigo e conhecido de muitos anos, que tão bem me recebeu na sua casa. E dizer-vos que é um gosto, enfim, sentir que este livro é útil e que é apreciado. Uma palavra muito breve para as entidades. Este livro esteve em produção ainda um par de anos. Não foi fácil. Apanhou um período de crise, enfim, aquelas coisas que todos conhecem. E eu devo agradecer especialmente à Fundação Luso-Americana para o desenvolvimento, à FCT com a minha escola, a Faculdade de Arquitetura, à Universidade Autónoma de Lisboa, minha segunda casa de arquitetura muito boa, à Fundação Carlos Kulbenkian, naturalmente, e às entidades, com as entidades assóricas presentes, como a própria Presidência do Governo Regional, a Ordem dos Arquitetos aqui nos Açores, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, a D'Angra, evidentemente, a Câmara Municipal de Oeiras, que também tem apoiado vários livros meus, o Grupo em Saúde e o Sector Cultura do Governo Regional. Espero não ter falhado nenhuma entidade. O livro é o oitavo, o nono de uma coleção que eu comecei há cerca de 20 anos, subintitulada, ou com uma referência de enquadramento, Cidades, Território e Arquiteturas. Fizemos eu com imagens do colecionador João Loureiro, com o trabalho da minha mulher, arquiteta Maria de Lourdes de Janeiro, e com um artista convidado, melhor dizendo, um autor convidado, a constituir o modelo deste tipo de livros e desta coleção. Aqui, nos Açores, com o enormíssimo prazer de ter o Rui Pinto, colega e amigo, a trabalhar o capítulo final. Foi possível, portanto, fazer este livro. Fizemos uma série deles nestes 20 anos, os Palopes, Madeira, Moçambique, Perdão, Angola, Cabo Verde, São Tomé. Fizemos também sobre Macau. E agora estou a preparar um livro sobre Portugal no Japão. Portugal e o Japão. Tem coisas de arquitetura portuguesa no Japão, e coisas de urbanismo português no Japão, muito interessantes e pouco conhecidas, mas mais não digo, porque ainda está em preparação. Bom, para não me alongar e ser conciso, a razão de ser de fundo deste livro é o amor aos Açores. Profundo, como dizia o colega há pouco, é um trabalho, é um namoro que permitiu aprofundar um gosto imenso pelas ilhas, pelas pessoas, pelas gentes das ilhas, pela paisagem das ilhas, pelas cidades e arquiteturas das ilhas, desde 82. Portanto, foi um desafio muito interessante. Começou há 40 e poucos anos com o levantamento da arquitetura popular. Há pouco, o José Parreira estava enumerando uma série de obras... Não, o arquiteto Nuno, perdão, da Ordem, estava enumerando uma série de obras importantes para o quadro da arquitetura e o conhecimento da arquitetura dos Açores e eu, com enorme prazer, constatei que estava em todas elas. Estava ligado a todas elas. Nem sempre como autor, evidentemente. Mas a arquitetura popular dos Açores foi, de facto, uma obra que marcou o meu olhar e a minha relação com as ilhas. De tal maneira que desisti da ideia inicial da tese de outro momento, que era sobre o modernismo, em Portugal e passou a ser, de facto, sobre as cidades e ilhas da Macaronésia, que inclui, com o maior destaque, os Açores. Mas também, portanto, o inventário e aqui agradeço muito ao doutor Jorge Bruno todo o apoio que foi dando à construção do inventário, às dezenas de volumes que já conseguimos fazer editar. A História de Artes dos Açores com o Vítor de Alfençar, do João Caldas, enfim, um trabalho também para mim foi importante. As colaborações sobre o Manuel António Vasconcelos, arquiteto, Miquelense, e o João Correio Rebelo também, Miquelense, etc. Enfim, portanto, este livro, para mim, foi uma revisitação, mas também foi uma síntese de tudo o que eu pude ir aprendendo e as coisas que tive maior gosto em conhecer, de facto, nos últimos 40 anos, nas ilhas, e que aqui procurei sintetizar. O José Porreira já caracterizou muito bem os vários capítulos, não vou repetir isso, mas destacar que os Açores, na minha perspectiva, têm um papel quase, um papel de vanguarda no lançamento do que foi a cidade portuguesa na expansão ultramarina. Experimentar as cidades num contexto extra-europeu. Reinventá-las, adaptá-las aos lugares, aos sítios, à topografia, à paisagem, ao mar, etc. E esse papel de vanguarda é extraordinariamente importante. Ele conjuga-se também com o papel idêntico do arquipel da Madeira e depois começa a ter as suas consequências práticas, todo esse processo longo da construção das cidades em Cabo Verde, em São Toméia, depois no Brasil, em África, na Índia, até chegar a Longínqua, a Longínqua, Timor, a Longínqua e o Nagasaki, no extremo ocidental do arquipélago nipónico. Portanto, este papel é importantíssimo. Eu tentei caracterizar, através da cartografia e dos documentos interessantíssimos que se conhecem das cidades assóricas e, evidentemente, com relevo para a extraordinária façanha que foi fazer e construir e desenvolver a Ingrid do Heroísmo. Depois há, claro, a questão da arquitetura do século XX e do século XXI que, também para ser muito breve, em que também para ser muito breve eu destacava, talvez, pensando um pouco nisto, não é? Estive a pensar enquanto vos ouvia. eu penso que há um... Permitem-me, talvez, muito simplesmente, fazer ressaltar duas obras para mim notáveis e uma obra especial. Não é? As obras notáveis para mim são o centro do século XXI, não é? O centro de artes do arquipélago na Ribeira Grande, na minha adorada Ribeira Grande e polémica, eu sei que é polémica, mas com muito prazer a vir nascer a arquitetura, o arquivo histórico e a Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo da Inês Lobo, o arquipélago de Mendes Ribeira e colegas. A obra especial, é uma obra que atravessa o século... o final do século XX e o século XXI é a do querido amigo Paulo Gouveia, que eu penso que tem... dá um tom açoriano muito especial e muito humanizado e muito forte e muito sensorial aos trabalhos de Alunos Ios. E terminava, passando a palavra ao nosso Rui Pinto, apenas contando-vos uma pequena história que se calhar já contei várias vezes, a propósito do arquiteto e do engenheiro e do arquiteto que não é realmente uma pessoa conhecida. Foi contada por Fernando Távora aqui há uns anos, há bastantes anos, em que ele me dizia... Pois, eu estava numa obra, estava a falar com o empreiteiro e o empreiteiro estava sempre a referir-se a mim como o engenheiro, o senhor engenheiro, o engenheiro, o engenheiro para aqui, o engenheiro para lá. Às tantas, o Távora já não aguentava mais aquele equívoco e disse, homem, mas eu sou arquiteto, não sou engenheiro. e o construtor imediatamente solicito para o Távora ao senhor arquiteto, não se preocupe que há de lá chegar. E com esta passo a palavra ao Rui. Muito obrigado. Bom dia a todos. Espero que nos estejam a ouvir bem. Eu queria saudar, antes de mais, a Câmara Municipal da Engra do Heroísmo, na pessoa do senhor, do seu presidente, doutor Géu Ala Menezes, pelo acolhimento deste encontro e apoio desta edição. Também um cumprimento ao arquiteto Nuno Costa, o presidente do nosso Conselho Direto e Regional da Ordem dos Arquitetos. E há uma referência que deve ser feita. O papel que a Ordem e a Secção Regional dos Açores têm tido na defesa e na divulgação da importância, ou melhor, do direito à arquitetura do arquiteto. Há pouco o colega e o arquiteto José Parreira falava da profissão do profissional do arquiteto que ainda era desconhecido. Eu quando cheguei aos Açores instalei-me numa freguesia de São João, nas lajes do Pico. E é curioso que na freguesia o arquiteto julgava que eu era o inspetor da Polícia Judiciária. Tinha havido um crime recentemente e era olhado com alguma desconfiança. Felizmente atravessámos o século XXI e há um trabalho pleno em todas as ilhas na produção de bons exemplos. Pronto. E claro, tenho que agradecer também novamente ao arquiteto José Parreira pelas palavras e pela apresentação do livro. E um abraço ao professor José Manuel Fernandes que me honrou com este pequeno contributo que faço no último capítulo dedicado a este grande tema da pesca da baleia. É uma história relativamente curta mas aliás meio milénio na nossa história é a Ilha dos Açores também é curta. Mas não deixa de ser um tema interessante e admirável. O povo basco ensinou os ingleses a pescar fora da costa, os ingleses foram para os Estados Unidos à América à independência americana onde a pesca da baleia teve o óleo o óleo vital teve uma importância muito grande na própria independência na zona de Antáquica etc. E enfim depois há esses influxos e essas contaminações já no século XX de linguagens vindas da costa este de Bedford que configuram como há pouco o arquiteto José Parreira falava uma uma hibridização de uma arquitetura vernácula local com vocabulários da arquitetura da madeira que resultem de arquiteturas muito curiosas. Depois já numa fase industrial e agora não só nas arquiteturas domésticas que voam as lágrimas do pico a horta falo também do património industrial não é? Já numa segunda fase de pesca de baleia não artesanal não uma indústria artesanal mas uma indústria de fábrica e o caso das fábricas é um caso paradigmático eu penso que os Açores muito bem preservou o seu património industrial das cinco fábricas quatro foram bem recuperadas mas sou suspeito dizer bem que eu participei na recuperação de duas da Sibil nas lágrimas do pico e no Museu da Indústria Baleeira em São Roque mas pronto sem mais demoras ontem celebraram-se foi celebrado o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios pelo ICOMO e nós até há umas décadas atrás falávamos quando falávamos de património falávamos em objetos numa ideia monumental do edifício monumental hoje falamos de bitenerários culturais falamos de uma paisagem que abarca mais onde se incluem as arquiteturas anónimas ou ditas vernáculas portanto os saberes fazem também parte do que é hoje património e um dos desafios que o ICOMO lança para o próximo triênio é a questão das catástrofes e dos conflitos que o mundo cada vez infelizmente vai presenciando pronto eu penso que e portanto o ICOMO propõe medidas de resiliência para a defesa do património se calhar uma das ações passa precisamente pela edição pelo estudo pela publicação destes patrimónios como é o caso deste mundo e pronto eu mais e por aqui termino sem mais demoras cumprimento todos e obrigado pela vossa presença e interesse bom sr. arquiteto muito obrigado creio que agora podemos abrir aqui um momento também de algum diálogo e portanto eu pergunto se alguém da assistência quer ter alguma participação colocar alguma questão mas senhoras minhas senhoras eu posso posso iniciar eventualmente aqui as hostilidades eu fiz parte de uma das primeiras gerações a chegar à terceira e há 30 anos atrás e para além de uma afirmação da profissão que teve que ser feita por ausência digamos de profissionais houve também uma mudança coincidiu um pouco também com uma mudança no modo de construir ou seja ainda ainda se encontravam grandes artesãos nas ilhas pedreiros carpinteiros mas com um saber evolutivo digamos do vernáculo essencialmente do vernáculo e muitas vezes e portanto essa 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 imposição da nova figura do arquiteto fez-se não só por demonstração do melhoramento que poderia introduzir no objeto mas também por uma por um acompanhamento da transição e do modo de construir na região ou seja na introdução dos novos materiais o botão o vidro as caixadarias diversas de alumínio tudo isso de alguma forma acompanha os isolamentos eu lembro quando cheguei cá se eu dissesse que ia fazer uma apertura plana nem sequer chegava a fazer o assinar o contrato quer dizer levava dois tiros logo ali no ateliê e portanto ia já com os pés para a cova não tinha hipótese nenhuma portanto as pessoas estavam presas a determinadas imagens mas também estavam presas a determinadas formas de construir e que o sismo de 80 de alguma forma foi talvez a grande mola vá lá porque de repente apareceram aqui muita coisa ao mesmo tempo eu costumo dizer que o sismo de 80 funcionou um bocadinho como um exportador temporal não só digamos para novas realidades sociais que adivinham da democracia e da da televisão que tinha 5 anos nessa altura e portanto há uma série de transformações da sociedade que se cristalizam vá lá com o sismo de 80 e portanto e depois todos os materiais e os mestres de obra que vêm do continente e as empresas de construção que se fixam cá portanto há uma transformação brutal a partir de 80 que foi feita num curto espaço de tempo mas de uma forma muito, muito profunda e que eu acho que contribuiu um bocado para essa nova arquitetura do século XXI que depois nasce vá lá quase 20 anos depois ou 15 anos depois eu não sei da vossa análise da vossa experiência se isso se sente com essa com essa com essa intensidade sim eu acho que é uma uma leitura bastante clara e e atenta à evolução desta área dos Açores e da região eu visitei Angra em 1982 pela primeira vez na sequência daquele trabalho da arte heteropolar e fiquei impressionado porque em 82 Angra ainda tinha marcas de destruição fortíssimas ainda não era novamente uma cidade radiosa e branca e luminosa e azul do mar e do céu mas havia muita parede rebentada muita muita ruína e realmente todo o processo da reconstrução da cidade da dignificação e da valorização da Angra foram decorrentes do sismo e felizmente ou infelizmente todas as catástrofes têm um lado positivo de reação e de olhar para o futuro não é? houve muitas outras muitas outras valências e evoluções que contribuíram para uma arquitetura mais mais fresca mais atual mais contemporânea e nomeadamente nas outras ilhas se nos anos 30 e 40 tinha havido alguns autores e 50 timidamente de origem assórica timidamente percorrendo a arquitetura moderna e fazendo obras modernas notáveis de facto a partir do último quartel do século XX há uma verdadeira inclusão de autores assóricos das várias ilhas também trabalhando com autores do continente quer dizer sem dúvida mas o que eu fui sentindo à medida que ia estudando e conhecendo melhor as ilhas nessa fase nos anos 80 90 2000 foi a diversificação o enriquecimento plural das várias práticas dos vários tipos de autoria no Feial de uma maneira na terceira de outra em São Miguel no Pico e portanto acho que isso foi evidentemente o sismo aqui foi um caso especial importantíssimo na ilha e na cidade mas nos Açores em geral eu penso que houve também uma abertura criável é uma abertura nacional ao fim e ao cabo o Portugal ibérico o Portugal continente também floresceu floresceu muitíssimo do ponto de vista da prática arquitetónica nesse período Muito obrigado mais alguma questão faça o favor vai ter que falar no microfone porque senão os nossos convidados não conseguem muito bom dia mais particularmente aqui o caso de Angra há uma pergunta que me interessa um tanto ao quanto polémica que é a questão do gabinete da zona classificada e das imposições que isto trouxe a minha pergunta é enquanto estudiosos desta URB acham que as imposições ditadas por esse gabinete fruto da classificação de Angra modificaram ou tiveram alguma influência no curso natural da arquitetura local Não sei se me fiz a entender Sim, sim perfeitamente não sei se o Rua quer dizer alguma coisa sobre isto senão eu avanço Avanço? Avanço? Desculpa estava sem som Sim, avanço Bem, é uma pergunta pertinente eu na altura neste período nos anos 80 90 2000 escrevia ciclicamente sobre Angra porque era assim uma paixão solapada visita periódica às ilhas e à cidade e exatamente sentindo os valores as qualidades e os defeitos de todo o processo da reconstrução a orientação pelo gabinete as reações às orientações do gabinete a relação com a Câmara com a população a resposta à pergunta é difícil eu creio que há um equilíbrio é necessário haver um equilíbrio nas cidades históricas chamadas históricas classificadas ainda por cima com o avão do património universal Unesco que é esse equilíbrio entre a tradição e o património e a cultura que vem do passado e do peso da tradição com a modernidade e a inevitabilidade e o desejo da modernidade eu penso que o processo da vida do gabinete e o acompanhamento da reconstrução da cidade evidentemente nos primeiros anos na década de 80 tinham necessariamente de ter um peso patrimonialista enorme tratava-se sobretudo de reconstruir os monumentos e de criar regras para os edifícios residenciais correntes para permitir que a imagem da cidade ressuscitasse renascesse vivificasse e depois exatamente na viragem do século nos primeiros anos da década de 2000 começou a florescer evidentemente uma nova consciência dessa modernidade e também tinha a ver com o processo da evolução as coisas essenciais estão restauradas reconstruídas recuperadas agora é olhar o futuro não é quando fizemos trabalhámos num concurso para a biblioteca e arquivo de Angra foi em 2005 2006 exatamente tínhamos essa perspectiva eram um júri de colegas convidados que tinham o enorme desejo de permitir um concurso que desse facilitasse a introdução de uma grande obra contemporânea de arquitetura no coração mesmo da cidade histórica de Angra com tudo o que é desafio tudo o que é polémico tudo o que é contraditório mas eu penso que é isto quer dizer há um compromisso entre patrimonialismo e modernidade e a ação do gabinete penso que se foi pautando pela consciência desses dois vetores que são sem dúvida nenhuma contraditórias não tem solução tem que ter a noção do equilíbrio e da força das duas vertentes pois as próprias orientações eu gosto uma das orientações das cartas de Cristauro um dos princípios que nos diz que se pode fazer menos para que fazer mais mas pronto mas mais do que esse princípio da intervenção mínima eu gosto de ver a cidade e há uma no livro do Aldo Rossi que é a arquitetura da cidade ele vê a cidade como uma obra de arte coletiva e ele até diz-nos que a cidade é um depósito de fadigas eu acho muito bonito essa ideia de camada de geração sobre geração há uma orientação agora falando da carta de Veneza que faz 60 anos nos fala do princípio de diferenciação isto é em verdade que o seu tempo cada adição deve provar o seu tempo agora num centro histórico isso tem que haver a um valor que não pode ser regulamentado que é o bom senso e bom senso por parte de todos não só dos arquitetos porque hoje na intervenção e na construção convergem cada vez mais disciplinas o saber não é só o arquiteto naturalmente nem é só a ideia clássica do especialista da estrutura há também a ação da conservação e restauro o historiador portanto eu acho que a adição não se deve sobrepor à pré-existência e isso é um princípio que parece de bom senso cada caso é um caso naturalmente mas tem que haver tem que haver regulamentos e tem que haver gabinetes que tenham coisa que não outra questão que me parece importante e Angra ainda felizmente tem sido não tem sido sujeita à indústria do turismo Angra é uma cidade com vida é um valor de autenticidade sentimos menos bem as cidades de Lisboa e Porto como é que não regulamentaram o excesso de turismo é um problema que nos confrontamos que é a gentrificação foi a expulsão dos habitantes do centro histórico pela por novas novas formas turismo designadamente os AirBnBs e mais do que a materialidade mais do que a intervenção física do objeto construído vejo a questão da vida quem é que habita o centro histórico com programas com bom senso e claro e regulamento sem dúvida não sei se mais alguma questão queiram colocar alguma observação bom não havendo resta-me mais uma vez agradecer aos seus arquitetos autores do livro a sua presença aqui agradecer à ordem à ordem dos arquitetos aqui na pessoa do seu presidente da sua secção regional esta colaboração que permitiu que o livro fosse aqui lançado e que trouxe este tema também um pouco aqui à ribalta e em particular agradecer a todos aqueles que nos deram o prazer de estar hoje aqui connosco nesta sala senhores muito obrigado muito obrigado da minha parte também a todos muito obrigado e um bom dia bom dia a todos obrigado